Espera, que música é esta? Isto não é disco? É bem picante e é bom de saborgar Quando começas não consegues mais parar, não Esquece o ketchup, esquece o maionese É mais picante, quanto mais picante houvesse A cara Quente, és quente, sou quente, tão quente Vem quente, vem quente, vem quente, o que é que vai rocar até tudo aguentar E mais picante para quem aguentar Eu não quero parar O rapaz rebelde Eu não quero parar Ainda mais picante para quem aguentar Eu não quero parar Desgraça ambulante Eu não quero parar Picante na comida Picante para barrar Picante em todo lugar O quebra-corações Um protetor solar Picante na ferida Picante para barrar Picante em todo lado Tem no protetor solar Com o Rockaberry Hall e o Cooker Eu vou só rapar Eu vou atacar Com um pouco de picante vais sentir Vou-lhe dar a brilho, não vai ser de fingir Vou-lhe dar uma loira e, claro, a cayante E nesse rola tem um gosto borçolet Também há um dedo, moço, até o serrano Rocamos o picante, faz o maior dano Oh, olá, com o Cat! Mr. Jenks, pelo menos tu ainda estás comigo Ah, quanto a isso, adoraria ficar e dançar contigo Mas já me dói o rabo Boa sorte, o Cat! Não, espera! Sem antisco, quem sou eu? Bem, amigo, eu diria que continuas a ser um tipo perreiro Só que mais moderno e sem o risco de destruir a cidade Bem, quem é que não gosta de arco-íris e unicórnios? Agora traz cá esse rabo e dança connosco! Picante na comida, picante para barrar Picante em todo o lado, até no proteto solar Desculpa lá, a vida, não Ah, não faz mal, foi tipo Picante em todo o lado, até no proteto solar Mais picante, para quem aguentar Eu não quero parar Eu não quero parar Ainda mais picante Tchau 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 Tchau